Olá, tudo azul com você. Será que é o que eu estou esperando? Acabei de receber isso pelo correio. O que será que é isso? Vamos ver o que tem aqui atrás dessa cartinha aqui. Vamos lá ver o que é isso aqui, gente. Eu sei que veio dos Estados Unidos para mim. Quem que enviou foi o YouTube. Será que é o que eu estou pensando? Então vamos agora abrir essa encomenda e ver o que é isso agora, urgentíssimamente. Vamos então abrir essa correspondência aqui agora. Vamos lá. Você vai saber em primeira mão o que é isso aqui, gente. Vamos lá. Estou ansioso para saber o que é isso. Estou desconfiado do que é isso. Será que é algum presente de Natal? Vamos lá. Nossa, olha aqui. Uma carta toda em inglês para mim. Olha só, gente. O que chegou para mim? A placa de 100 mil inscritos. Atrasou um bocado, pois faz um certo tempo que eu compretei 100 mil inscritos. Mas finalmente chegou aqui a encomenda diretamente dos Estados Unidos, enviado pelo Google, pelo YouTube. Olha que placa linda. Olha isso aqui. Olha só. Vem aqui. Flávio Vieira, você passou dos 100 mil inscritos. Isso eu devo a você inscrito do canal e você que ainda não é inscrito, mas quem sabe em breve você não se torna um inscrito dessa nossa comunidade que só tem crescido nos últimos dias. São quatro anos de trabalho duro, mais de 577 vídeos postados, com inúmeros, com centenas de assuntos ligados ao direito, especialmente ligados ao INSS, ao universo previdenciário, com vídeos de utilidade pública. E meu muito obrigado a você que participa, que se inscreve, que deixa seus comentários no vídeo, que sempre está junto com a gente aqui no canal. Devo isso a você. E em breve estaremos com uma placa de um milhão de inscritos. O meu muito obrigado a você. E um recado aqui de primeira mão. Amanhã, aqui no canal, às oito e meia, um vídeo interessantíssimo sobre quem ficará de fora da reforma da Previdência. Já fica aí o teaser pra você assistir este vídeo imperdível aqui no canal. Meu, muito obrigado a você por ter passado aí dos 100 mil inscritos. Meu, muito grato, muito obrigado. Até mais, um grande abraço. E compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.